O sujeito sentado agora ao seu lado no metrô, cheirou pra acordar hoje de manhã. Ou o motorista de ônibus que te leva pra casa porque quer fazer hora extra sem sentir dor na cervical. As pessoas mais próximas de você cheiram. Se não é seu pai ou sua mãe, se não é seu irmão, então é seu filho. Se não é seu filho, é seu chefe. Ou a secretária dele, que só cheira aos sábados pra se divertir. Se não é seu chefe, é a mulher dele que cheira pra ir vivendo. Se não são eles, é o caminhoneiro que faz chegar toneladas de café nos bares da sua cidade. E que não conseguiria aguentar todas aquelas horas de estrada sem pó. É a enfermeira que está trocando catéter do seu avô, pra quem o pó deixa tudo mais leve, até mesmo as noites. Se não é ela, é o pintor que está pintando a sala da casa da sua namorada, que começou por curiosidade e depois se viu contraindo dívidas. Quem cheira está ao seu lado. Mas se, pensando bem, você acha que nenhuma dessas pessoas cheira, ou você é incapaz de ver, ou está mentindo, ou simplesmente, quem cheira a você. 1533! 1633! 1633! O nosso lema é... Paz, justiça, liberdade, igualdade, um dia do ator! Para um tijolo de cloridrato de cocaína, ele sai da região produtora na Bolívia a 800 dólares o quilo. Na fronteira Brasil-Bolívia, está a 2 mil dólares. Quando ele chega em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ele chega entre 8 e 12 mil dólares o quilo. E quando ele é exportado, se ele chega na Europa, ele chega a 50 mil dólares o quilo. Se ele vai para o Líbano, que é um outro mercado secundário mais relevante, chega a 80 mil dólares. Que outra mercadoria no mundo que vale 800 dólares o quilo na origem e 80 mil dólares no destino final? A cocaína é realmente o melhor negócio do mundo. Movimenta milhões e onde tem tanto dinheiro assim, sempre tem gente disposta a matar e a morrer por ele. O Brasil, além de ser o segundo maior mercado consumidor do mundo, tem uma posição geográfica estratégica. Ele está bem no meio, separando os países que produzem cocaína dos narizes da Europa. Essa rota hoje tem um dono. E esse dono é o PCC. E nessa série de documentários, a gente vai tentar entender como um grupo de 8 presos se transformou numa facção com 33 mil membros, que controla boa parte dos presídios e das quebradas do Brasil, dominou o tráfico para a Europa e está a um passo de se transformar numa máfia. Algo que até então a gente só via na TV e no cinema. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um por todos, dois por um. Um por todos, dois por um. Fui oito vezes para a FEMEM. Quando completei 18 anos, fiquei seis meses na rua e fui para a casa de detenção e muitas penitenciárias do Estado de São Paulo. Fiquei oito anos na cadeia e lá eu vi o nascimento, o desenvolvimento e quando foi consolidar, hoje, a maior facção do país que tem incomodado a sociedade de São Paulo, o PCC. Eu sempre fui assaltante. Eu e meu parceiro Tubarão, está lá em Venceslau até hoje. Só em Venceslau está 12 anos o Tubarão. Fujão de cadeia. Mas o que eu e o Tubarão faziam? Nós era cabulosos, assaltantes de banco na rua, certo? Então nós pensávamos o quê? Pular o muro caramba. Nós vamos bolar um plano para pôr uma arma para dentro para tomar a cadeia, entendeu? Para ir embora. Estive aqui, nesse local onde nós estamos agora, durante muitos anos. Eu fui criado nas ruas, estive na FEBEM, na antiga FEBEM e segui aquela trajetória FEBEM, Carandiru. Aqui, hoje, é o Parque da Juventude. E antes funcionava o Carandiru. Exato. Aqui era a casa de detenção do Carandiru. Antiga, era a porta do inferno. Você viu muita gente sendo morta aqui? Muito, muito. Muita gente sendo assassinada. A cadeia, antes do PCC, era a morte todo dia. Era a crueldade, morte sangrenta. Deu só um zero na cozinha, viu? Mas sabe cozinhar? Não, nada. Nada, não sei nem fritar ovo. E você recebe bem a alcunha de um dos melhores repórteres policiais do Brasil? Ah, eu não sei se eu concordo com isso. Mas a gente pode dizer que você foi o primeiro repórter a falar sobre o PCC? Sem dúvida. Com certeza, é isso sim. Como isso aconteceu? Fazendo várias reportagens na casa de detenção, que era um período muito turbulento. Eu conheci algumas mulheres de preso como fontes, jornalisticamente. E aí eu fui descobrindo que no sistema prisional ele estava bem organizado, um movimento. E dá para dizer que você viu o nascimento de facções aqui dentro, como o PCC? Com certeza, é. Aqui era a Serpente Negra que dominava, né, antes. O PCC é filho da serpente, né? Eu fui Serpente Negra. Você foi? Fui. Serpente Negra era todos aqueles que pensavam, você entendeu? Era uma proposta de melhoria, de reivindicação. Olha, não tem médico, não tem remédio. Porque o Estado não cumpria o papel dele, não cumpria... Era o primeiro a descumprir a lei, a lei de execução penal. Superlotação, falta de atendimento médico, falta de assistência jurídica. Tudo isso fortaleceu o crime organizado, que surgiu como um movimento para lutar contra os maus tratos. O Massacre do Carandiru foi o estopim disso tudo. Todas as forças policiais de São Paulo vieram matar aqui dentro. Todo mundo. Existe o antes e o depois do Massacre. Como você sobreviveu ao Massacre? Eu sobrevivei me fingindo de morto. Eu fui baleado, né, e me fingi de morto. Foi que virou um rio de sangue isso aí. Só essa ideia de você lutar contra o Massacre, os presos já conseguiram ganhar a simpatia de toda a massa carcerária. Então, por isso que, após o Massacre, as coisas começaram a mudar, né? Hoje em dia tem as cadeias de Vencesal tidas como castigo, como tranca, para jogar os tranqueira. Na minha época, ela falou, vamos colocar os lixos, os tranqueira. Na minha época, a única cadeia de tranca, tranca, era o Piranhão, que é o Taubaté. Depois do Massacre, alguns presos foram transferidos para a Casa de Custódia de Taubaté, considerado um castigo para eles. Um desses presos era José Márcio Felício, conhecido como Geleião. Nós tentamos entrevistá-lo, mas a justiça não permitiu. Geleião, então, nos mandou uma carta, onde ele conta com detalhes como o PCC nasceu. Em 1993, eu estava preso na Casa de Custódia de Taubaté, o famoso Piranhão. Um lugar horrível e massacrante. Eu estava disposto a mudar o sistema. No Piranhão, havia entre nós os presos da capital e os do interior. O diretor autorizou que a gente criasse um campeonato de futebol, com a chance de pegar aqueles caras. Eu dei o nome do nosso time de PCC, Primeiro Comando da Capital. Mas não deu certo, porque eles não jogavam com nós. Jogavam em outra galeria. Então eu tive uma ideia. Colocamos outros sentenciados para saírem em nosso lugar. Ficamos esperando para sair com a turma da galeria de baixo, os caras que a gente queria pegar. E aí chegou o dia. Quarta-feira, uma da tarde, 31 de agosto de 1993. Saímos para o pátio. O primeiro sou eu. O segundo, o Isael. Da Fé, Bicho Feio, Dudu, Cezinha, Zé Cachorro e Esquisito. Depois soltaram Cerverio e Garcia, os chefes da turma de baixo. Quando eles viram nós, os outros não entraram. Assim que Cerverio e Garcia entraram no pátio, nós ficamos em posição. E aí começou a matança. Com o soco, eu estourei a cabeça do Garcia. Colocaram linhas no pescoço do Cerverio e me enforcaram no meio do pátio. Quando tudo acabou, chamei todos no meio da quadra e ali, com as mãos sujas de sangue, falei. Aqui, neste momento, está fundado o PCC, Primeiro Comando da Capital. Vamos combater os corruptos e os opressores do sistema prisional. Na casa de detenção, o Tubarão foi de bonde primeiro que eu e eu fui para Bernardes. Quando eu cheguei em Bernardes, eu lembro como se fosse hoje assim, eu fazendo física, eu era magrelinho, pulando corda na cela, no meu R.O. para não ficar no marasmo. Aí o G.L.E. falou assim, falou assim, ó, aqui é o seguinte, a cadeia é nossa. Aqui nós trata ladrão como ladrão, bunda mole como bunda mole. Aqui é o PCC. Quem não é a favor é contra. Mas aí, com essa transformação, com essa mutação dos grupos para facções, a vida dos presos era afetada por isso? Diretamente. O número de mortes, ano a ano, foi decrescendo, né? Antes não, antes esses caras tinham uma treta, já saíram metendo na faca e acabou. Questão de violência, questão de violência sexual, questão de matança, né? Diminuiu. Acabou. Todo mundo tira a cadeia no mesmo nível de equidade, de igualdade, entendeu? Eu estava na visita, estava com a minha mãe andando no pátio, meu irmão estava assim. E quando eu vi, ele estava perto do G.L.E. Leão. O G.L.E. Leão, ó, eu nunca vi isso. Ele era o único cara que eu vi fazer física. Ele colocava dois caras nas costas dele, um de costas para o outro, assim, ó. E ele ficava fazendo flexão, assim, conversando. A voz do G.L.E. Leão, assim, ó. Você é irmão do Cascol? Cascol é forgado, hein? Falou, Cascol é forgado. Aí meu irmão falou assim, ó. Que falou para ele assim, ele é forgado? Você resolve com ele aí, dia de semana. Eu fui em Taubaté para tentar entrevistar o diretor. E quem que era o diretor? José Ismael Pedrosa. O mesmo do massacre do Carandiru. Ele era o diretor da casa de custódia de Taubaté. E eles nutriam um ódio muito grande do Pedrosa. Tanto que, depois que ele se aposentou, ele foi executado a mando da quadrilha. Segundo a polícia, ele foi perseguido por três carros. Tentou escapar dando ré. Ele foi executado com dez tiros. O que que diz o estatuto? Por que que eles vieram? Tem dois artigos. O primeiro, vieram para vingar os mortos do massacre do Carandiru. O PCC é resultado direto do massacre do Carandiru. Segundo, vieram para mostrar que o inimigo é o Estado. E que o inimigo não é o outro preso, é o Estado. Então o PCC, ele sabe crescer no pós-Carandiru, nesse divisor de águas político, e que deu para eles um discurso muito importante. Para dominar o crime e apavorar o sistema, o PCC teve que mostrar muita força nos primeiros anos. Para isso, eles usaram muita violência dentro dos presídios, aniquilando grupos rivais e também fora da cadeia, matando juízes, promotores e agentes penitenciários. Historicamente, São Paulo nunca tinha tido um juiz morto, assim. Então isso foi um tranco para o crime e para nós, sociedade. O Machadinho era cabuloso. Pensa num juiz que todo mundo gelava na dele. Cabuloso. Não gelar assim, eu tenho medo. Não, gelar que eu falo porque ele é o juiz, sua liberdade está na mão dele. Ele era juiz normal e juiz corregedor e juiz da execução. Então ele mandava nas cadeias de Wenceslau, na cadeia de Presidente Bernardes e na cadeia de Prudente. Na cadeia dele, os funcionários davam tapa na cara de ladrão. Então você podia gritar, sua família denunciar, não dava nada. Por quê? Porque aonde que as denúncias chegavam, era na mão de quem? Dele. Ele era o juiz da jurisdição de lá. Imagina só ladrão mil graus na rua, que não mexe com ninguém tomando tapa na cara. Uma hora mexeu com a moral de alguém. Os caras mexiam com moral. Então, na medida em que mata, por exemplo, um juiz de direito, Machado Dias, todo o poder judiciário, o Ministério Público, ficou amedrontado com essa morte. Desde 2006, eu atuo especificamente à frente de núcleo de combate ao crime organizado, ao GAECO, aqui de Presidente Prudente. Depois de alguns processos que eu presidi, houve uma série de ameaças gravíssimas envolvendo a minha segurança pessoal. Então tudo isso realmente causou, e tem causado um transtorno familiar e pessoal muito grande. Eu lembro que no começo do PCC, nos anos 90, todos os secretários de segurança de São Paulo, na época, negavam a existência do PCC. Diziam que aquilo era uma ficção, era fantasia de jornalista. Não, não existe PCC. Não se combateu o PCC como se devia ter combatido, quando ele era pequeno ainda, ele era incipiente no sistema carcerário paulista. O PCC é um sentimento. E antes de ser uma facção, de ser um movimento político partidário contra o Estado Democrático de Direito, ele é um sentimento de ser humano. E eles não combateram por quê? Porque sentimento é igual a palavra, ela não volta vazia. Depois que você solta ela, alguém vai se identificar. Por que que todas as facções criminosas, nenhuma nasceu na rua? Eu não conheço nenhuma que nasceu na rua. Todas nasceram dentro do presídio e o preso está sob a tutela de quem? Do Estado. O PCC começa em 93 com seis prisioneiros. E o PCC hoje tem 33 mil afiliados, de seis pra 33 mil. Sendo que só em São Paulo tem oito mil. E quando teve a primeira mega rebelião, 29 penitenciários de São Paulo, fora as delegacias e cadeias públicas, aí eles não tinham como não assumir. Porque aí as imagens das TVs mostraram as faixas, PCC, não sei o quê. Aí o mundo viu, não foi o Josmar, não foi a Fátima Souza. O PCC mostrou a cara na mega rebelião de 2001, mas o pior ainda estava por vir. Em maio de 2006, o Partido do Crime declarou guerra e bateu de frente com a polícia. A cidade de São Paulo nunca mais foi a mesma depois disso. Não adianta ocultar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, assim, se liga aí, você que tá no mundão. Esse é o salve da nossa faquição. Não adianta ocultar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, assim, se liga aí, você que tá no mundão. Esse é o salve da nossa faquição. Marcos, William, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. Playboy? Narigudo? Magrelo? Quarenta? Bonitão? Marcos, bom dia. Você faz parte do PCC? Não. É integrante do PCC? Não? Não. Na verdade, o Marcola, no começo do PCC, ele tinha um posicionamento secundário. Em 2002, eu estava no sistema pretenciário. Eu era tipo um inimigo desses líderes do PCC. Só que eu, como era um considerado, na época, um dos nossos autantes de banco do estado de São Paulo, esses presos, eles eram obrigados a conviver comigo sem fazer mal a mim. No começo dos anos 2000, Cezinha e Geleião eram os chefes do PCC. Mas, aos poucos, outra liderança crescia dentro da facção. Marcola. Cezinha e Geleião queriam cometer atos terroristas para pressionar as autoridades, como colocar uma bomba no prédio da Bolsa de Valores de São Paulo. Marcola era contra e via no PCC uma oportunidade de negócios lucrativos. O conflito entre os chefes era uma questão de tempo. Desconfiados de que Marcola passava informações à polícia, Cezinha e Geleião mandaram matar a ex-mulher do inimigo, a advogada Ana Olivar. Quando Ana foi assassinada, a massa carcerária ficou ao lado de Marcola e expulsou Cezinha e Geleião do PCC. Cezinha foi morto anos depois. Geleião está preso, isolado no interior de São Paulo. Com o caminho livre, Marcola se tornou o chefe do PCC e a facção se transformou na maior organização criminosa do país. A morte da mulher do Marcos foi estopim, entendeu? Tipo, foi um motivo para ser a gota d'água. Tipo, falar, ó, mano, quer saber? Chega. Até onde vai parar? Entendeu? A maneira deles agir era de opressão mesmo. Tipo, se não fizesse... Se você demonstrasse... Se você demonstrasse que era contra o pensamento dele, você já era um cadáver ambulante. Igual eu virei cadáver ambulante na cadeia. Pelo que se conhece do Marcola, ele é uma pessoa muito fria e muitíssimo inteligente. E é ele que imprime essa marca do PCC. O PCC hoje é muito a cara do Marcola. Ele reformulou, depois que ele atingiu essa liderança, ele reformulou completamente a estrutura da organização. Antes dele, você tinha crimes pontuais, sem um foco determinado. Depois dele, o PCC virou tráfico. Ele profissionalizou, entre aspas, a ação da organização. Então, hoje, hoje eu vejo que o PCC, quando nasceu, ele era mais político do que hoje. Porque ele estava brigando para derrubar uma parte do Estado, que era qual? O braço da opressão. Com a reformulação, a reformulação do PCC, com as novas lideranças, que eu não gosto de citar nome, porque você não sabe se o cara é, a sociedade fala que ele é, não é? Todo mundo sabe de quem a gente está falando, né? Mas, com a nova formação, o PCC virou, além de político, virou um mercado financeiro comum. Isso foi trazido pelos irmãos italianos. Então, trouxeram aquela visão da máfia, né? Quando eu fui em contato com essas mulheres, teve uma delas, a mulher do sombra, ela me deu um pacote de cartas. É um acervo impressionante. Dois cartões postais lá de dois presos desse grupo mafioso que ficaram presos em São Paulo, em Taubaté. E esses cartões eram para um dos fundadores do PCC, que era o Misael. Justamente o cara que escreveu todos os artigos, escreveu o estatuto do PCC. Eles trouxeram esse ar quase empresarial de como deveria funcionar uma facção. Porque lá funcionava desse jeito, você vê que eles lá estão milênios, né? Desde o Império Romano que eles sobrevivem lá, né? As máfias, o pessoal. E eles já tinham um know-how, né? Eles já tinham já toda uma estrutura, porque eles eram da máfia italiana. E aí eles deram ideia para a criação do estatuto, né? Teve um outro preso também, Norambuena, que vocês já ouviram falar, que sequestrou o Costa Oliveto, que ele era do MIR, um movimento chileno, revolucionário, né? Também fez vários ensinamentos para os presos. Um grupo que sequestrou o empresário Abílio Diniz, no final dos anos 80, ficou preso na penitenciária do Estado. Teve contato com esses presos também. E finalmente o empresário Abílio Diniz. Muita felicidade aqui, muito aclamado por todo mundo. E aí eles foram ensinando os presos como sequestrar, como fazer um assalto bem-sucedido, como criar um sistema de comunicação. O auxiliar técnico da TV Globo, Alexandre Calado, sequestrado hoje de manhã junto com o repórter Guilherme Portanova, acaba de ser libertado. Os sequestradores o deixaram perto da emissora e deram a ele um DVD, dizendo que a condição para libertar com vida o repórter que está em poder deles é a divulgação na íntegra das imagens. O conteúdo é o que segue. Como integrante do primeiro comando da capital, PCC, venho pelo único meio encontrado por nós para transmitir um comunicado para a sociedade e os governantes. Queremos um sistema carcerário com condições humanas, não um sistema falido, desumano no qual sofremos inúmeras humilhações e espancamentos. Não estamos pedindo nada mais do que estar dentro da lei. Nós era contra bater nos outros tudo, entendeu? Ninguém bate em ninguém. Ó, o truta, o que é o seguinte, o cara é pilantra, o cara é cagueta, o cara é estrupador, é, não vai matar o cara não, então manda o cara para o seguro. Não tinha nem que relar a mão. Nós tinha a filosofia de que quem bate nos outros cria cobra. Quando essas pessoas saíram da cadeia e foram para as ruas, voltaram para as ruas, elas estabeleceram os mesmos princípios lá. Ó, tem que acabar com esse negócio, fica todo mundo se matando. Por quê? Porque se não tiver roubo dentro da comunidade, a polícia não vai estar perturbando. E a polícia não esteve perturbando, todo mundo está tranquilo. Se tem um problema, o PCC mesmo resolve. O PCC vem com a teoria de que não morre ninguém sem trocar uma ideia. Entendeu? Aí eles, com essa daí, eles ganharam... É débito. Quanto, amiga? Para você matar alguém, você tem que pedir autorização. Aqui mesmo, nesse bairro aqui, tá? Então, se alguém rouba um celular aqui, ele vai ser punido, sabe? Tem umas certas ordens na quebrada. E você que é de uma facção criminosa, você nunca pode tomar uma decisão isolada. O que é uma decisão isolada? É o cara te fazer uma raiva, comer tua mulher e tu ir lá e matar o cara já na mesma hora. Não. Tu tem que primeiro descer na linha dos 27 estados do PCC. Homens que são o braço direito do Marcos Camacho e Marcola. E ali tu vai dizer a situação e ali eles vão dizer qual é a decisão que tu tem que tomar. Mas se eles disser tu não vai fazer nada, se tu tomar uma decisão isolada, ele te mata. E dessa forma conseguiram pacificar. Você vê, São Paulo hoje tem o índice de homicídios mais baixo do Brasil. Sabia que esses caras queriam te agradecer? Porque você deixou uma paz aí. Já pensou se tivesse graça, esses negócios na cadeia, como que ia, tá? Eles iam pedir segura em toda hora. Aí, ô irmão, sabe o pior que se der? É que hoje, dez anos atrás, todo mundo matava todo mundo. Então, tem que descer de uma hora antes. Tem que matar alguém. E a maior burocracia, quer dizer, o domicílio caiu, não sei quantos porcentos. Aí eu vejo o governador chegar lá. Deixa eu só falar uma coisa pra você. A estatística aí, ó, tá falando que aquilo da criminalidade diminuindo o São Paulo, os homicídios, caiu. Mas não foi eles, foi o pessoal que causou o problema aí, né? É que ele destruiu. É outra coisa. As máfias sempre interessam aos governos que querem mostrar sucesso em segurança pública. É sempre muito usado por governadores que não entendem nada de segurança pública, que são esfarçantes, fazer o quê? Falar, olha, olha os índices de criminalidade. O que se tem que olhar é a independência das pessoas. É a cidadania, é o direito de cidadania que foi colocado na lata do lixo. O PCC, mais do que um causador da queda dos homicídios em São Paulo, ele é um efeito colateral das políticas públicas de segurança pública equivocadas. Não pode ser visto como uma espécie de pacifista, né? Em maio de 2006, a facção atacou a polícia e deu início a uma guerra sangrenta. São Paulo entrou em pânico e parou. Era uma sexta-feira, meio da tarde, chega uma informação em que haviam transferido uma série de presos imediatamente. Saio daqui da redação, o Josmar também. Começou com uma transferência de 765 presos lá para a cadeia de presidente Wenceslau II, que ela estava desativada porque tinha sido destruída. O PCC estava crescendo muito fortemente. E você viu o Estado recalcitrando na oposição, não sabendo ainda avaliar o tom da resposta que deveria ser dada. Havia hesitação. Em 2001, quando teve a mega rebelião, foi uma apresentação do poder para o Estado. Todas as mídias divulgou que o PCC tomou, parou, paralisou. Então os caras tinham que mostrar que aquilo tudo era uma ilusão para a sociedade. Aí, com essa interpretação do Estado, o que restou para o PCC? Então vamos mostrar que nós é verdade. Aí os caras vêm para a rua. E qual é a maneira de vir para a rua? Se o braço do governo que oprime é o braço da repressão, que é a polícia. Com a polícia você não vai na ideia. Então qual é a maneira de afrontar o Estado? É só com o quê? Com arma. Na época foi a maior demonstração de força, não só do PCC, mas no Brasil, do crime organizado. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Eu estava andando sozinho ali pelo centro de São Paulo. Embora isso tenha mostrado toda a força da facção, isso fez com que a facção perdesse muito dinheiro também, né? Porque ela teve que mobilizar seus soldados todos. Isso significou reação da própria polícia contra a facção. A reação foi rápida e cirúrgica, né? Porque aí saíram os policiais atrás dos componentes do PCC e atrás de vingança e grupos de extermínio também, né? Eu recebo um telefonema de um policial para me avisar para as pessoas de bens para quem estivesse na rua era inimigo da polícia. E ele falou, avisa para as pessoas de bem, não para lixo. Porque vai ter toque de recolher, eu toque de recolher quem estiver na rua era inimigo da polícia. Ele me ligava de manhã e de noite, por volta das onze e meia da noite, matava o meu filho. E morreu muita gente. E eles também perderam muitas regalias na prisão. Porque em tempos de guerra, é estado de sítio. Ninguém tem RG, ninguém tem profissão e ninguém tem amor. É guerra. Então na guerra você só sai se você se garantir. Se você não se garante, não vai. Porque o estado está em guerra. Deixamos bem claro que nossa luta é com os governantes e policiais. E que não mexam com nossas famílias. Que não mexeremos com as de vocês. Para mim é o dinheiro contra o dinheiro, o poder contra o poder. Para mim. É um poder destituído, de legalidade, e um poder instituído. O poder é um espaço que não fica vazio. Quando o estado não ocupa esse espaço, vai ser ocupado por outras pessoas. Não adianta ocultar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, assim, se liga aí. Você que tá no mundão. Esse é o salve da nossa facção. Não adianta ocultar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, assim, se liga aí. Você que tá no mundão. Esse é o salve da nossa facção. Uau. O PCC, o primeiro comando da capital, é o primeiro cartel do tráfico do Brasil. É a primeira organização criminosa brasileira que domina todo o ciclo de produção da cocaína. Do plantio da coca, nos países vizinhos, até a exportação. O PCC, o nosso tema é... O nosso tema é... Faz justiça, liberdade, igualdade. O que é o nosso? O nosso tema é... Estrancava, arcava com os custos da burocracia, da gestão do PCC, cobrando mensalidades, muitas vezes, extorquindo familiares. Havia muita reclamação. Quando o Marcola assume, ele percebe, e o grupo do Marcola percebe, que o tráfico de drogas pode ser a principal fonte de receita para sustentar essa máquina burocrática do PCC, de agência reguladora do mercado criminal. O Marcola é um assaltante de banco, a origem dele é assaltante de banco. O Gegê já era um traficante de origem. O Rogério e o Jeremias, ambos são muito inteligentes. E a partir do momento que eles assumem o PCC em 2002, quando o G. Leão é escanteado, outros são assassinados da cúpula. O Marcola assume. E lá, sim, o PCC cresce. Então, de sindicato do crime, ele se transforma em uma facção e um cartel é uma expansão da facção. É uma organização que domina todo o ciclo de produção do crime que ela atua, no caso do tráfico. O PCC virou um cartel e o mundo do crime nunca mais foi o mesmo depois disso. Virar um cartel é como entrar na primeira divisão do crime. É ver o Marcola entrar em campo no mesmo jogo que o Pablo Escobar e o El Chapo jogavam. É um nível de organização, é um nível de poder sem precedentes na história do Brasil. Mas, obviamente, chegar nesse ponto não foi fácil e teve muito obstáculo. Nesse episódio da série, a gente vai tentar entender como tudo isso aconteceu. Pensando na cocaína, ela parte da região do Chapari, na Bolívia. É de lá que a maior parte da cocaína é consumida no Brasil. Uma região de selva boliviana e lá se cultiva uma variedade da folha da coca. Ela é mais dura e não é tão aveludada. Então, os bolivianos não gostam muito de mascar essa folha, porque ela agride um pouco mais a boca. Você mascar, ela queima. Isso fez com que a produção de cocaína deles se tornasse cada vez mais rentável, cada vez mais uma produtividade muito alta. Qual era o objetivo deles? O objetivo deles era, os bolivianos, acessar os portos brasileiros. Porque o mercado boliviano é o mercado europeu e norte-africano. Os bolivianos têm a cocaína que o mundo inteiro quer cheirar, mas isso não adianta nada se eles não conseguem levar essa droga até os consumidores. Então, eles fizeram um acordo com o PCC, onde o PCC garantia o transporte dessa droga e os bolivianos garantiam que não iam vender isso para mais ninguém. Hoje, o Porto de São José é dominado pelo PCC. A própria Polícia Federal afirma isso categoricamente. Até 2014, aproximadamente, o PCC se preocupava em trazer a cocaína do Paraguai e Bolívia, mas para consumo nos grandes centros, sobretudo São Paulo, capital, e também a venda para organizações criminosas do Rio de Janeiro. Naquele ano, a Operação Oversia da Polícia Federal detecta as primeiras remessas de cocaína do PCC para a máfia italiana, a Drangheta, e também para a Veracruz, no México, uma área de atuação do cartel Olocetas. São os primeiros testes do PCC para exportar cocaína e o início de um domínio do PCC sobre o Porto de Santos. O PCC conseguiu dominar a produção de cocaína e o Porto de Santos. Até aí, tudo parecia perfeito para estabelecer a rota da droga da Bolívia até a Europa, só que ainda tinha um obstáculo muito difícil a ser superado. É a questão geográfica. Primeiro que as fronteiras da Bolívia com o Brasil são extremamente difíceis. Você não tem transporte, não tem estrada. Então, o transporte era feito por aviões ou helicópteros, e até hoje você tem transporte dessa maneira. A produção de cocaína era tão grande que os aviões já não davam mais conta de transportar. E aí não teve outro jeito. A maior parte da produção ia ter que vir por terra mesmo, pelas estradas. Como é que eles podiam transferir a droga para chegar no Brasil? É através do Paraguai. Quem primeiro entra nessa região de Ponta Porã, Pedro Rã Cabalheiro, é o Comando Vermelho pelo Fernandinho Iberamar. Isso a gente está falando em fim dos anos 90 ainda. Depois ele é preso, enfim, ele perde poder. O PCC passa a colocar mais integrantes naquela área de fronteira e passa a tentar dominar aquela região. Essa foi a grande, a única movimentação difícil que eles tiveram que fazer. Porque o Paraguai também tinha suas lideranças criminosas. Uma era apontada como sendo Jarvis Pavão, a outra como sendo Jorge Rafa, que era conhecido como o rei da fronteira. Ele era brasileiro de ascendência libanesa. Ele começou como contrabandista de café, atuou no contrabando de arma, depois migrou para o tráfico nos anos 90. Ele era um traficante muito conhecido naquela região e dominava aquela região. Ele permitia que outras quadrilhas traficassem, mas com autorização dele. O PCC não queria isso. O PCC queria, de fato, dominar aquela região porque é uma região ultra sensível para o comércio de cocaína no Brasil. E o acordo dos bolivianos com o PCC dava ao PCC o monopólio do comércio da cocaína. Ou seja, a cocaína boliviana não poderia ser vendida para ninguém, exceto para o PCC. E o Rafade não quis aceitar isso. Na calada da noite em Pedro Rancabalheiro, Jorge Rafa Tumani sai da empresa dele escoltado. Em um cruzamento de Pedro Ruan, ele ultrapassa o segurança dele que vinha numa caminhonete à frente, ele com uma Hummer blindada. Vem a Toyota comandada pelo PCC, cruza com a caminhonete do Jorge Rafa e da janela dezenas. Porque a blindagem da Hummer não é suficiente para segurar uma bala de 1.50, que é mais ou menos desse comprimento. Com a morte do Rafade, eles solidificam a rota e se tornam, a partir daí, efetivamente um cartel. O braço do Ministério Público Paulista, que cuida do PCC, o GAECO já defende essa ideia de que o PCC é um cartel. A Polícia Federal também. Há indícios muito fortes, inclusive de comunicação do PCC, com organizações criminosas da Europa. Alguns clãs da CERV, o clã Sarit, que é um clã que surgiu da Guerra da Bósnia, lá atrás e que depois migrou para o crime comum. Há uma parceria entre o PCC e o clã Sarit para exportar a cocaína. A Andrangheta, que trabalha muito com o tráfico de cocaína, que é do sul da Itália. A Andrangheta, que trabalha com o tráfico de cocaína, há muitas evidências de uma relação entre a Andrangheta, que trabalha agora no cenário mundial, e a um elemento de colégamento com os narcotraficantes da América do Sul. A Andrangheta, que trabalha com o tráfico de cocaína, que trabalha com o tráfico de porto brasileiro, em particular, do porto de Recife, do porto de Santos. Muitas navas que compram um percurso definido para os containers, depois, que trabalha com o tráfico de Gioia Tauro, que é um dos maiores portos do Mediterrâneo, que é, sostanzialmente, controlado pela Andrangheta. Eu acho que o PCC caminha para sofisticar mais os seus negócios, para investir mais em um setor que o PCC ainda é pobre como organização criminosa, que é a lavagem de dinheiro. O PCC hoje é uma autêntica organização criminosa, e a lavagem de dinheiro do PCC ainda é embrionária. Mas isso tende a acabar. É que os presos da Lava Jato, por exemplo, aqueles operadores de crimes financeiros, esses presos já estão sendo condenados em segunda instância. Isso quer dizer o quê? Daqui a pouco eles já vão se tornar réus comuns, ainda que portadores de diploma universitário, eles vão parar nas principais penitenciárias desse país. inevitavelmente, esse pessoal vai ter contato com criminosos comuns, como o PCC, por exemplo, com o Mano Vermelho e outros. Eu acho que falta isso ao PCC para se tornar uma organização mafiosa. Eu não vejo, assim, que o PCC possa virar uma máfia italiana. Eu acho que, claro, se misturar com os doleiros, com os operadores do dinheiro da Lava Jato, vai dar um upgrade enorme, né? Mas eu acho que a nossa máfia italiana são as milícias. O traficante da quebrada, ele é o nosso bode expiatório. As pessoas têm medo do traficante, não apenas em São Paulo, como no Rio de Janeiro. Você imagina um vereador ou um deputado estadual ou federal defendendo a proposta de um grupo de tráfico. Não existe essa possibilidade. Então, essa capacidade de entrar nas instituições do Estado e de ganhar poder político, eles não têm. Quem tem são os policiais. E criando um novo modelo de negócio, alugando espaços para a venda de drogas, vendendo gatonete, agindo no transporte coletivo. E infiltrada no Estado, elegendo pessoas, elegendo bancadas enormes. As milícias, elas vendem a ideia da ordem, que é o que muita gente quer em qualquer lugar. Então, me preocupa muito mais as milícias do que o PCC. Nós temos aí muitas operações para serem deflagradas. todas mirando a descapitalização patrimonial, a lavagem de dinheiro e o sequestro de bens do crime organizado. A droga é o caminho para se chegar ao dinheiro. O nosso objetivo é seguir o dinheiro. A gente vive o encarceramento em massa. Qualquer apreensão mínima de droga, a pessoa vai para a prisão. Isso acaba fortalecendo? Quanto mais gente a gente prende, mais gente está trabalhando para o PCC? É, exatamente. De fato, a gente está vivendo aí um dilema. As prisões viraram escritórios, onde eles conseguem costurar redes e conseguem fortalecer os chefes. Então, você praticamente, com esse aprisionamento maluco, do jeito que nós fazemos, destrambelhado completamente, nós jogamos esses meninos na mão do PCC. Um tema que não reeduca nada. Totalmente corrupto, totalmente desestruturado, que trata as pessoas como animais. Eu costumo dizer que a guerra às drogas, ela dá muito certo para o que ela foi proposta. Então, assim, ela é muito lucrativa para quem tem interesse. Ela funciona matando as pessoas certas, controlando as populações certas. Nesse sentido, ela é, de fato, um sucesso. Mas, quando a gente pensa isso como política pública, como sociedade, não tem como a gente negar que é uma falência total de qualquer ponto de vista. As pessoas não pensam, o que parece evidente, não é? É que aquela gente que a gente está trancando nas cadeias não vai passar o resto da vida trancado. Eles voltam para a rua. Um país que não sabe tomar conta de presos, delegacias que não têm papel higiênico, delegados que trabalham ali sem impressora, presos que ficam em viatura porque não têm vaga. Você acha que um país desse tem condições de combater o crime organizado? Eu vou mais além. Um país onde a escola pública faliu, você acha que tem condições de combater o crime organizado? É difícil. Não adianta optar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, assim, se liga aí, você que está no murão. Esse é o salve da nossa facção. Não adianta optar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, assim, se liga aí, você que está no murão. Esse é o salve da nossa facção. Então, aqui é mais um vídeo postado diretamente de Alcaçorz. Dentro do PV4, aqui tomado pelo primeiro comando da capital. Ali, ó, foi a polícia que deu a eles ali, ó. O PV3, tá ligado? Aí, aí, ó, pessoal aí, ó. Churrasco de PCC, ó. Churrasco. Pegamos eles. Pegamos eles. Pai, tá ligado a covardia depois da visita, não. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. É só o vídeo real aqui, tá ligado? Primeiro comando da capital. Caindo só de bolão, sangue ali, escorrendo ali, ó. É assim ainda. É o açougue aqui, tá ligado? Nós transformamos no açougue. Rapaz, o negócio aqui tá cheio demais. Estão querendo essa tropa aqui. Essa daqui é do RN e essa dali é do PCC. Eles querem se enfrentar. E a polícia militar tá no meio aqui. Porque de um lado tem 400 e pouco. Que é do sinicato. Do outro lado tem quase 600, que é do PCC. Como a gente viu no episódio anterior, o PCC cresceu. E de uma facção criminosa de cadeia, ele se tornou um cartel, que é algo muito maior. Com essa transição, eles acabaram balançando toda a estrutura do tráfico de drogas que existia no Brasil. Como haviam também outros projetos de poder dentro da criminalidade, a resistência foi pesada. O maior clima de guerra aqui, a polícia tá atirando aqui em nós, tá entendendo? E creio que daqui pra mais tarde vai ter vários mortos aqui que nós não vamos nos entregar, não. O PCC conseguiu exercer, conseguiu afirmar o seu monopólio de uma região muito importante economicamente, que é o Estado de São Paulo. Mas ele sempre teve essa pretensão de exercer um domínio completo sobre o país, de pacificar o crime. Porque qualquer tipo de guerra no crime significa prejuízo. Aqui é o CVRL, FDN, Sindicato do Crime, GDE, tá ali os PCC ali, ó, tudo acuado ali com medo. Eles podem ter condição, até mais que nós, mas aqui nós somos raçudos, nós não é comprados não. Cadê o governo que foi comprado, que não tá tirando o PCC daí de dentro? Cadê a justiça? Vai deixar matar meu filho e os companheiros, o marido das minhas companheiras, viu, é? O PCC pode ser visto como uma organização muito centralizada, centralizadora. Em vez do crime ajudar o crime, passa a ser criminosos dominando outros criminosos. O PCC o que fez? Primeiro tratou de tomar conta da fronteira aqui deste lado, né? A maconha que vem do Paraguai, a Bolívia ali, e eles realmente conseguiram tomar conta desse lado. Qual é o outro lado por onde entra a droga? É pelo norte. É pela Amazônia. É por lá que vem, pelo Rio Negro, vem pelo Tapajós, vem pelo Purus. Se eles conseguissem tomar aquela, controlar essas rotas de tráfico, pronto. E é isso que tem dado essas guerras com o pessoal do norte. Essa disputa, ela se deu fora do estado de São Paulo e fora do Rio de Janeiro, principalmente no norte e no nordeste. Rapaz, eu conheci o PCC numa cadeia aí, numa capital aí, prefiro não falar, que nem tinha puxado uma cadeia lá. Nessa época, estava um laço de amizade entre o PCC e o Comando Vermelho. E daí cheguei aqui no Acre. Chegando eu cheguei aqui no Acre, já a guerra tinha acabado de começar. O projeto de dominação nacional do PCC foi banhado a muito sangue no norte do país. E foi em Manaus que o PCC sofreu sua maior derrota. 1º de janeiro de 2017, Compage. Complexo Penitenciário Aniso Jobim. Mulheres de soldados da família do norte se despediram chorando de seus parceiros quando saíram de lá. Elas sabiam que o dia do apocalipse havia chegado. O alvo era o PCC, os paulistas que queriam tomar o controle do presídio, de Manaus e de toda a região norte. Antes de iniciar a matança, os membros da família do norte se reuniram em uma cela. Com facões e revólveres, pousavam para selfies. Para pegar o PCC, eles precisavam atravessar um corredor até chegar à galeria do outro lado do pavilhão. No meio do caminho, havia um único policial militar. Ele tentou resistir, mas foi rapidamente dominado. As celas do PCC foram atacadas com fogo. Os inimigos mortos a tiros ou degolados. Seus corpos foram esquartejados e queimados. O PCC havia perdido a primeira batalha da guerra entre facções no Brasil. 2016 é um ano que marca um racha entre as duas facções e elas se tornam inimigas. O PCC retalhou e matou integrantes do Comando Vermelho que estavam em outros presídios. Desde então, a matança não parou mais. A última delas foi o Massacre do Pará, quando 61 presos do Comando Vermelho foram mortos por uma facção aliada ao PCC. E em algum momento o PCC e o Comando Vermelho fizeram algum tipo de acordo? Sim, eles atuaram juntos durante muito tempo. O PCC fornecia muita droga para o Comando Vermelho aqui no Rio. E isso perdurou durante 15 anos. Basicamente, até 2016. E quando a gente chega ali em 2016 e tem... A gente estremece não só a aliança CVPCC, a gente estremece as alianças do tabuleiro inteiro do tráfico no país. Então você vê várias... Esse desdobramento em vários estados que refletem em facções menores. O pessoal fala do bonde dos 13. O estado do Acre era tudo do bonde. E aí o CVP ele mandou 80 caras de Mato Grosso do Sul. Como o bonde ele não tinha estabilidade e estrutura para bater de frente nem com CV nem com PCC, ele resolveu o quê? Se alinhar com o PCC. O PCC apadrinhou todos os do bonde. Quem segura o bonde dos 13 no estado do Acre é o PCC. Eles que arcam com arma, dinheiro, droga, com tudo. Olha, a briga ela é simplesmente por tomada de território para tráfego, né? Então, por exemplo, no Mato Grosso, onde começou esse conflito, no Amazonas, no Acre, integrantes do Comando Vermelho não queriam mais que o PCC batizasse integrantes dentro daquele estado. Amém, pessoal? Amém. E o nosso estatuto aqui qual é? Bíblia. Qual é o nosso estatuto aqui? Fala mais alto. Amém. Não é o estatuto que está no comando, dentro do PCC? Não. Qual é o nosso estatuto? Amém. A Bíblia tem poder? Tem. Vai mudar a gente? Vai. No estatuto de todo o crime, facções, lá no estatuto diz que a única saída é a igreja e não voltar mais para o crime. E se essa pessoa tem dívidas com a facção? Ele tem que pagar a dívida. Como é que ele vai sair se ele está devendo? Amém, queridos? Amém. Os que estão aí atrás, levante a mão na direção desses jovens. Esses são jovens que estão decididos. Estão o quê? Decididos. Decididos ser novas criaturas. Amém, queridos? Amém. Como é que de repente lá no Cruzeiro do Sul o cara vai saber que o tal saiu da facção? Grava aqui e joga. E esses vídeos chegam até fora do estado. Tem gente que quer desligar de facção. Qual é a facção? Comando Vermelho. Está desligado? É a mãe dos 13. Está desligado? Comando Vermelho. Está desligado? PCC. Estão desligados em nome de Jesus todos, das facções, agora vão servir a Jesus. Tem PCC, tem Comando Vermelho. Aqui ex-Comando Vermelho, ex-PCC e ex-Bond. Esse é o projeto Paz Pro Acre. Vocês vão levantar a mão para o alto. Vocês um pouco aí atrás. A vida é melhor hoje? Muito. Em comparação a vida de hoje para a vida de antes, eu era Comando Vermelho. E eu PCC? Nós somos cunhados. É uma coisa que constrangeia muita gente, é porque eu não podia andar na casa dele e ele não podia andar na minha casa. Porque os outros integrantes, se soubessem de uma coisa dessa, era considerado como traição. Aquilo ali, eu pensava que era bom. Eu tinha orgulho de ser PCC, eu tinha. Mas hoje, eu tenho orgulho de ser crente hoje. E não tenho medo hoje de falar de Deus para ninguém não. Porque eu não tinha medo de botar uma arma na cintura e meter na cara do... É, o que eles querem é assim. Saiu, saiu. Grava o vídeo. Joga o vídeo. Chega em todos os lugares, até fora do Estado. Sua senha, seu artigo. Seu vulgo. Qual é a facção. Se tem arma, tem que devolver para o Conselho. Se tem colete. Tudo tem que devolver. Tem que sair tranquilo. A terra só vai acabar quando o PCC acabar. Sair de entender o caçuz. O PCC enfrenta resistências regionais. Existem outros projetos de poder, vamos dizer assim, dentro da criminalidade, além daquele do PCC. Mas o PCC, ele tem interesse em território? Por exemplo, ele quer conquistar o Rio de Janeiro? Assim, eu não posso dizer exatamente se esse é o objetivo do PCC. Eu posso dizer assim, tudo que facilitar ou a entrada ou a saída de drogas, seja do Estado, seja do país, isso vai tentar ser alcançado pelo PCC. Mas eu posso dizer que o PCC já está atuando de maneira muito ainda tímida no Rio de Janeiro, mas atua. Porque o PCC fez um acordo, primeiro com o Ney da Rocinha, e o PCC está na Rocinha, não está dominando a Rocinha, mas tem integrantes do PCC lá fazendo o tráfico, uma troca de favores. O PCC forneceu em determinado momento armamento e até drogas para o TCP, para o Ney da Rocinha, e em troca disso permite que o PCC também, alguns integrantes, possam estar traficando lá dentro. Eu entrevistei um cara que era do comando e que era das antigas, e eu estava perguntando, o que acontece? O que está acontecendo? O que está tendo toda essa movimentação e tudo? Ele falou, olha, está entrando muita gente nova. E essa molecada, parece que eles não leram o estatuto, eles não entendem o que são as regras. Então eles são mais desrespeitosos, mais violentos, eles honram menos os compromissos e são incontroláveis. Dostoiévski falava que a melhor maneira de você conhecer o grau de civilização de um povo é visitar suas prisões. E obviamente que se a gente olhar para as nossas prisões hoje, dá para perceber que a gente está muito atrasado. E isso tudo não acontece do nada. São anos de descaso, de incompetência, de demagogia, que agravam o problema. Eu te amo! Basta ler eles, amigo. 30% dos presos no Brasil estão atrás das grades por crimes de drogas, sendo que a maioria deles é de jovens, de primários, e que foram flagrados com menos de 60 gramas de entorpecente. Nós prendemos muito e prendemos mal. É triste perceber que o Estado não enxerga o óbvio, continua apostando no endurecimento de penas e no encarceramento em massa. Algo que pode até suavizar as dores da população, que está cansada da violência, mas que a longo prazo só vai deixar pior um sistema que parecia impossível de piorar. Não adianta optar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, assim, se liga aí. Você que tá no mundão, esse é o salve da nossa facção. Não adianta optar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, assim, se liga aí. Você que tá no mundão, esse é o salve da nossa facção. Uau!